Rapaziada, o gorginho desceu pra pegar a iFood e aí ele tava no meio de uma lojinha, no meio de uma ação. Olha isso aqui, velho. Olha como é que ele voltou, mano. O gorginho da grota, ó. A polícia aqui em cima já, pra matar ele, ó. Olha como é que ele voltou, mano. Tá se exercitando ele. Tá em dia, lá. Tem vindo pra mim aqui, ó. Sentido celeste. Tá em dia. Tá indo pra você. Tá mergulhando. Salve, cago. O homem tá mergulhando. Não sei. Que isso, cara. Ele não aguenta foder, não, tá? Ele não aguenta foder, mano. Bota ele pra atorar, ele morre. Aqui, dá pra ver aqui. Que isso, merda. Ele não aguenta atorar, cara. Que isso, cara. Ele não dá. Cara, que isso. Obrigado.